Obrigado aqui pela entrevista. Eu agradeço pela oportunidade. A gente podia até ficar muito tempo conversando sobre essa matéria. O assunto é palpitante. Até o próximo Ponto de Vista da Medicina, na próxima quinta-feira. Até lá. Apoio Cultural Unimed. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed.